You should take it slow Frango a passarinho ou peru na caçarola? Aqui, Casalberto, no twist, Casalberto Arroba Paulinho Gogó, o pessoal me perguntando aqui, ó Paulinho Gogó, o que você gosta de fazer? Passear? Eu não gosto de passear, caçar, caçar, eu já tive o hábito de caçar, Casalberto Você não gosta de caçar? Eu sou caçador, Casalberto, eu vivo caçando essa parada aí Nossa, eu conto cada história, Casalberto Caçador e pescador, é tudo mentiroso O meu avô era caçador O meu avô, caçador, 94 anos de idade, Casalberto Ali em pézinho, em pézinho, mas com 94 já tá no pó da rabiola já ele, entendeu? E aí, rapaz, ele chegou no médico, ele chegou no médico e foi falar Chegou no médico pra poder fazer, assim, né, fazer um ketchup geral Fazer um ketchup geral, rapaz Aí o médico passou a bactéria de exame pra ele fazer logo de cara Passou um eletrofádio capo em celacotrama Passou um endocuspia, fez um montão de coisa Falou, ó, a tua saúde tá perfeita, você tá reclamando de alguma coisa? Por que que você tá assim? Aí meu avô falou assim, não sabe o que que é? Que eu sou casado, o que tá me deixando fora de concentração Que eu sou casado com uma menina de 18 aninhos Tô avô? Meu avô, ele falou pro médico É mesmo? Ele falou pro médico, ele falou pro médico E ela tá grávida Ela tá grávida Então eu, eu, assim, eu não tô entendendo como é que aconteceu essa parada O médico falou pra ele, eu vou te contar uma história Falou pro meu avô Seguinte, um camarada Ele foi caçar Quando chegou no meio da caçada Apareceu, apareceu um urso na frente dele Ele puxou a espingarda Só que nessa hora, ao invés de ele puxar a espingarda Ele puxou o guarda-chuva que tava no lugar da espingarda Meu Deus E ele não percebeu Quando ele apontou o guarda-chuva pro urso Escutaram um barulho POU! Aí o meu avô falou assim Ué, mas então Isso aí só pode outro caçador ter atirado no lugar dele Ele falou É exatamente isso que aconteceu no teu lugar Alguém atirou Alguém atirou antes da parada Você já caçou? Você já caçou? Não, não, eu não gosto de caçar Uma vez eu fui fazer um zafira na África, Casalberto Um quê? Um zafira, aquele negócio lá no lugar Isso é caro É, aí tô lá, maluco Aí daqui a pouco me prenderam aí Não tem uns pingue meu? Pingue meu? Tem, tem Me prenderam Me amarraram todinho Me deixaram amarrado Aí eu fiquei ali, cada vez Tiraram minha roupa todinha E falaram, ó Aqui é o seguinte, parceiro Você, você é de fora A gente vai te amarrar Mas você vai poder sobreviver Se tu participar da roleta russa-africana Escoleta russa? Eu também não entendi roleta russa-africana Falei, como é que é essa parada aí? Aí o chefe dos pingue meu falou Pode entrar, pode entrar Essa africana Só africana bonita, Casalberto Tudo africana, tudo peladinha Aí me amarraram Eu fiquei lá amarradinho Peladinho, pontinho pra bife Eu, pontinho pra bife Fiquei lá, maluco Falei, como é que é essa roleta russa-africana? Ele falou, ó Você vai escolher uma só São cinco Você vai escolher uma só Aquela que você escolher Vai pagar um frauteado pra você Casalberto E eu lá em pézinho, Casalberto Peladinho E quanto mais eu ficava com vergonha Mais eu ia fazendo assim Quanto mais eu fazia assim Mais ele desenvolvia Aí, cadê o pé? Eu falei, a escolha número três São frauteado Ele falou, ó Mas isso não é castigo Ele falou, é sim Porque uma delas é canibal Aqui, uma vez Três amigos meus Eles foram pra África também, né? Foi o Chico Virilha Celso Bigorne E o Chico Foram pra África Aí os pingue meu também pegaram ele Outra tribo Outra tribo de pingue meu, né? Pegaram ele Pegaram os três lá Aí levaram pro chefe Dos pingue meu, né? Aí o chefe do pingue meu falou assim Vocês foram presos, né? Cinco mil pingue meu, Casalberto Nossa! Tudo com a lança afiada Imagina! Não tinha mulher, não tinha mulher Só homem? Só pingue meu homem Aí o chefe falou assim, ó Eu cuido muito da minha tribo Então eu vou dar uma oportunidade pra vocês Chegou pro Chico Virilha e falou Você! O que você escolhe? Matanga ou bundanga? E aí... Aí Chico Virilha falou assim Eu escolho... Deixa eu ver Matanga Ele pensou! Deve ser matar É... Bundanga Deve ser despetalar o Girasol da gente Mas pelo menos eu não morro E aí ele pensou Pelo menos eu não morro E aí ele falou Eu escolho bundanga aos 5 mil pedido é contada 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 um puro pode preparar no girassol e chegar a chegar no outro amigo meu lá você que você escolhe ele falou caraca quando ele matava bundanga matando é matar só pode acontecer e bundanga pelo menos não vou morrer eu escolhi bundanga 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 os cinco mil casalber chegaram para o biricutico e você que que você escolhe foi não eu sou sujeito macho vou morrer mas vou morrer com a minha honestidade íntegra entendeu falou para o chefe eu escolho uma tanga o silêncio na tribo casalber aquele silêncio o ping meu tudo triste tudo saindo aí o chefe do que eu vou tá certo você escolhe matanga mas já que você vai morrer mesmo antes tem bundanga eu vou tá certo Transcrição e Legendas Pedro Negri